Feliz Ano Novo! Tô aqui pra desejar isso pra vocês, pra desejar um feliz 2022 com essa maravilhosa obra. O livro das mil e uma noites. A edição que eu tenho é a edição da Nova Fronteira. Tá dividida em dois volumes. É essa caixa, né? Um box. Que vem com esse aqui primeiro rosa, o volume 1, e o volume 2 é esse roxinho. E por que que eu tô com as mil e uma noites aqui pra desejar Feliz Ano Novo? Porque eu desejo a vocês, desejo pra mim, um ano de 2022 com esse eixo, com esse norte, com esse centro que as mil e uma noites traz. Que esse livro traz pra mim. Do que esse livro deixa de mensagem. Do que que fala as mil e uma noites? A gente não tem uma autoria definida. São vários autores. São histórias que pertencem ao imaginário do povo árabe e do povo persa. Como contos, lendas. A Tachan também gosta das mil e uma noites. Algumas eu leio em voz alta, ela fica ali perto, fica rodeando. A gente tem aqui várias autorias, diferentes autorias. São narrativas que fazem parte de uma tradição oral, de uma cultura popular. São histórias que foram contadas entre povos, entre diferentes gerações. A gente tem, inclusive, conhecimento de algumas dessas histórias. Aqui são várias narrativas que a gente tem, de certo modo, justapostas. Elas são encaixadas. Uma história continua na outra. Uma história pega o gancho da anterior. Existe uma relação de encadeamento entre essas histórias que são contadas aqui. Que são contadas por essa jovem Xerazade. O que acontece aqui para chegar a esse ponto de contar essas histórias? O que acontece? Você também quer saber, não quer, Tachan? Nós temos dois irmãos que são reis. Shazenã e Shariar. Os dois são reis, são poderosos, são lindos, são ricos. tudo que a gente quer ser. São prósperos, são benevolentes e se casam com mulheres maravilhosas. São sultões e casam com sultanas. Mulheres maravilhosas, mulheres lindíssimas com quem planejam as suas vidas. O Shazenã descobre que a esposa dele o caía. E ele fica muito decepcionado, muito desapontado. Existe um ponto aí dentro dessas histórias que pode ser um pouco complicado para o século XXI, porque são histórias muito antigas, gente. São histórias do século X, são histórias anteriores a isso, né? Algumas são histórias de antes da era comum. Então, são histórias muito antigas e questões relacionadas às hierarquias entre gêneros, né? Entre homem e mulher, questão de identidade, né? Questão de raça, de classe. São bem fortes aqui, são bem evidentes. Talvez seja interessante a gente ler essas histórias levando em consideração que elas trazem em si ali dentro do cenário para aquele contexto, porque são histórias que podem nos incomodar em certas medidas, né? Em certo ponto. Porque há um olhar, às vezes, em certos momentos, muito patriarcal desses personagens, né? Para mulheres. De condenar mulheres, de demonizar mulheres. Mas a própria Xerazade quebra isso também, né? Por isso que ela é uma grande heroína. Então, o Xerazenam descobre que a mulher está traindo, ele mata a mulher, mata o amante dela. Fica muito triste, muito melancólico, vai visitar o irmão Xariá e aí descobre que o irmão também está sendo traído pela esposa. Ele descobre e depois revela isso para o irmão. O irmão fica indignado, né? Chega a dizer que isso é uma coisa da natureza das mulheres, né? Enganar, dissimular, fingir é algo da natureza feminina, né? Então, aí tem um problema, né? Que a gente pode depois pensar sobre isso. E mata a esposa, o amante da esposa e resolve se casar todos os dias com uma mulher, de esposa uma mulher. Quando chega a noite, depois das núpcias, ele mata essa mulher. Ele vai fazendo isso todos os dias, absolutamente todos os dias. Então, ele começa, né? Vira um massacre sangrento dele assassinando essas diversas mulheres. Até que o grão vizir, né? Que é o seu braço direito, né? O seu funcionário mais leal, mais próximo, né? Quase como se fosse mesmo um fiel escudelo, né? Tem duas filhas, Xerazade e Dinasade. E Xerazade se oferece, fala, pai, me leve para me casar com ele porque eu tenho a estratégia, eu tenho uma forma de evitar que ele mate mais mulheres. Eu vou tentar, eu preciso tentar. O pai tenta dissuadí-la, conta uma história para ela para mostrar a estupidez dela e ela conta, ela rebate o argumento do pai contando outra história para mostrar que a causa dela é nobre e que ela pode usar da estratégia dela. E qual que é a estratégia de Xerazade? Contar histórias. Ela pede ao Sutan para que ela possa levar a irmã dela com ela, para ela passar a última noite junto com a irmã, para se despedir, que é a Dinasade, e ela combina com a irmã. De um pouco antes de amanhecer, ali no finalzinho da madrugada, a irmã acordar e falar, minha irmã querida, já que eu não vou te ver mais, por favor, conte-me daquelas suas lindíssimas histórias que você sabe. E aí é quando Xerazade começa. Ela começa a contar histórias, só que ela, quanto tamanho assim, dela interrompe a história. Aí no dia seguinte ela continua essa história e já começa uma nova emendada naquela primeira que ela terminou. E assim vão se passando as noites, gente. Mas até que bate esse número de mil e uma noites. E com esse ato de contar histórias, ela garante a salvação da própria vida, mas não só da própria vida. Olha que coisa mais bonita que esse livro tem. Ela garante também a salvação da vida de outras mulheres que poderiam ser despousadas por Shariah e morta, mortas por ele. Na sequência, consequentemente. E ela impede isso. Porque no decorrer dessas mil e uma noites, a ira dele, a raiva dele vai sendo aplacada, vai sendo amenizada por aquela beleza de histórias que ela conta. E dentre essas várias histórias que ela conta, a história do Simbalo Marinheiro, a história do Aladim e o Tapete Mágico, a história, diversas histórias, histórias muito conhecidas, histórias muito famosas que fazem parte do nosso imaginário, muitas adaptadas em animação, para o cinema. A gente muitas vezes não sabia de onde vinha e elas estão aqui. Elas estão aqui no livro das mil e uma noites. E é por isso que eu venho aqui hoje desejar para vocês um feliz ano novo, um feliz 2022, que seja um ano mesmo de muitas histórias maravilhosas, histórias incríveis, leituras maravilhosas, leituras extraordinárias na vida de vocês e que isso sirva inclusive para driblar a morte, para driblar o sentimento, o peso, a dor da morte, porque nós já passamos por dois anos muito sangrentos, muito dolorosos, de muita perda e que agora as nossas vidas se restabeleçam com beleza, com arte, com literatura, com poesia, com esperança, com doguinhos, com bichinhos e com muita luz. Feliz 2022! Obrigada por estar comigo em 2021.